Pedro Maia para todo o Brasil, vamos ouvi-lo Tô quebrando minha dieta pra ficar com ela, eu só abro a minha boca pra beijar a dela Eu não consigo fugir dessa tentação, tem jeito não Se esse seu corpo não fosse feito de açúcar, não estava viciado e nem tão cheio de culpa Ela é o meu docinho, ai, 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 quem era magro tá gordinho, ai, ai Já virei o Masterchef, brigadeiro de panela só pra ver se agrado ela Ela é o meu docinho, ai, 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 quem era magro tá gordinho, ai, ai Já virei o Masterchef, brigadeiro de panela só pra ver se agrado ela, ai, ai Se esse seu corpo não fosse feito de açúcar, não estava viciado e nem tão cheio de culpa Ela é o meu docinho, ai, 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 quem era magro tá gordinho, ai, ai Já virei o Masterchef, brigadeiro de panela só pra ver se agrado ela Ela é o meu docinho, ai, 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 quem era magro tá gordinho, ai, ai Já virei o Masterchef, brigadeiro de panela só pra ver se agrado ela, ai, 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 ai Oh, maravilha! Senhor e Deus, obrigado! Obrigado, Pedro Maia. Obrigado.